Música Fazenda Santa Felicidade, município de Poções, a dica de hoje vai ser sobre avaliação da idade de caprinos e ovinos pela arcada dentária. Nós estamos aqui com um lote de animais mestiço de boé, onde a gente vai ver aqui, vou demonstrar para vocês toda essa questão da mudança de dente e que está relacionado com a idade. Para não que vocês forem adquirir um animal, para levar para suas propriedades, sempre adquirir animais jovens, com a vida útil mais longa e não com um animal já com a idade bastante avançada. Não que é ruim um animal já adulto, mas é que a vida mais longa desse animal jovem na propriedade vai ser consequentemente maior na sua fazenda. Então vamos começar aqui, vai ser uma prática bastante dinâmica, dá para vocês entenderem na fazenda de vocês e treinarem com seus próprios animais. Então nós estamos com um lote de animais aqui, onde esse primeiro animal aqui é um animal jovem, um animal abaixo de um ano. Então na caprina ou vinocultura, os animais, a gente determina a variação da arcada dentária através das mudanças dos dentes, ou seja, quando os dentes caem e sobem. Neste caso, vocês observam aqui que todos os caprinos e ovinos, no caso aqui são caprinos, eles têm oito dentes, são quatro pares. Então a gente determina, aqui é um par, esses dois juntos, aqui é outro par, aqui é outro par e aqui no final aqui é outro par. Então eu tenho quatro pares de dente, quatro vezes duas, oito. Então eu tenho na arcada dentária, que dá para a gente avaliar essa questão da idade, nós temos oito dentes. E no fundo nós temos os molares e os pré-molares que fazem parte do ato de ruminação. Pronto, então esse animal aqui que não houve nenhuma muda, é um animal com todos os dentes de leite. São quatro pares aqui intactos, íntegos, que dão um total de oito dentes intactos, dentes de leite. Então é um animal jovem, pelo tamanho e pela questão da arcada dentária. Já este animal aqui, é um animal que a gente observa que já houve uma primeira muda. Aqui esses dois dentes aqui, que a gente chama de pinças, já são dentes definitivos. Então nós temos aqui um animal de primeira muda, que a gente caracteriza um animal acima de um ano. Um ano e quatro meses, um ano e seis meses. Então é um animal que já teve apenas uma primeira muda. Todos os outros dentes aqui, são dentes de leite. Se você observar aqui, são dentes menores, mais frágeis. E relativamente, no visual, dá para você observar que são dentes mais frágeis, menores. E aqui um dente mais robusto, que esse animal aqui fez a primeira muda. Pronto. Nesse caso aqui, está bem caracterizado também. O animal já teve a primeira muda. É um animal um pouco mais velho do que aquele anterior. Contudo, aqui já tem a segunda muda em andamento. Observe aqui, o dente já está crescendo e já está crescendo. Então, cai os dois pares e sobe os dois pares. Então, primeira muda, segunda muda. Ainda tem aqui do lado, se você observar, dente de leite e dente de leite. Então eu tenho um animal aqui que já está acima de dois anos. Tá bom? Neste caso aqui, eu já tenho um animal com primeira muda, segunda muda, terceira muda. Então já teve três mudas este animal. E o quarto dente, que são os dentes de leite, eles já caíram. Você observa que eles não estão aqui. Então, daqui mais alguns dias, ele já está subindo aqui com os dois dentes permanentes. Então, é um animal que tem uma muda, duas, três. Está indo para a quarta muda. Então, se a gente determinar aqui, um ano e meio, acima de dois anos e três meses, dois anos e meio. Aqui já indo para mais de três anos este animal. Tá bom? Neste caso aqui, é um animal que tem todos os dentes já feitos as mudas. Todos os dentes permanentes. Primeira muda, segunda muda, terceira e a quarta, que são as laterais aqui. Então, é um animal já adulto, que a gente chama de animal boca cheia. Então, se a gente determinar aqui, um ano e meio, dois anos e três meses, dois anos e meio, três anos e meio, então é um animal acima de quatro anos de idade. Tá bom? Então, este aqui é um animal já chamado, determinado como um animal boca cheia. E este animal também aqui é um animal determinado como boca cheia. Então, você está vendo aqui, a gente vê aqui, primeira muda, segunda, terceira e quarta. Então, os oito pares de dentes estão aqui. Só que todos os dois animais aqui são animais boca cheia. Só que, se a gente observar aqui novamente, o corte deste dente, o corte deste dente, destes dentes. Com o corte destes dentes aqui, a gente observa que estes dentes estão com desgaste pelo ato alimentar do animal, pelo hábito alimentar. Então, significa que é um animal mais velho. Os dois são boca cheia, mas este aqui é um animal mais velho do que este anterior. Então, isso significa que é um animal que já está quase finalizando o trabalho dele na propriedade. Isso é importante, pessoal, porque na hora de adquirir animais, sempre adquirir, a gente recomenda, animais de primeira muda. Porque você vai ter o quê? Uma vida longa na propriedade para tirar produção, tirar filhotes. E o animal vai estar com um vigor, vai ter um desempenho melhor na sua propriedade. Então, essa é a dica de hoje sobre a avaliação da idade pela arcada dentária. É importantíssimo isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito no nosso canal, aperte o sininho para receber todas as notificações. Porque é desta forma que a gente vai evoluir nossa atividade. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.